Alguém falou pra mim assim, já pensou se a Ashley volta como agente agora? Porque tem uma fala, é um pouco uma fala da armadura. Ela fala, ah, e se a gente virar, e você já pensou se eu viro um agente também? Aí, tipo, eu vou trabalhar junto com você? Ela fala pro Leon. Gente, é Capcom. Alô? Alô, Capcom? Não, assim, eu tenho uma fanfic de que eu queria que a Ashley se tornasse a presidente dos Estados Unidos. Ia ser perfeito. E o Leon trabalhando pra ela, assim, sabe? Ia ser perfeito. Eu ia, nossa, eu ia ficar bem feliz, assim, de ver uma fanfic dessa acontecendo. É, como podia fazer e te pagar royalties. E botar você pra dublar de novo. Sim, por favor. Tá tudo organizado, então. A gente só avisa eles. Aliás, como é que seria uma Ashley mais velha? Assim, com uns 45 anos, presidente, assim. Como é que você acha que ela ia impor a voz dela? Que agora ela tem 20, né? Ela é bem novinha. Primeiro que não ia dar pra ela ficar gritando Leon, assim. É. Enlouquecidamente, entendeu? Ela seria uma mulher séria, independente, que não precisa tanto do Leon, assim. Ela só ia falar, Leon, lembra que você me falou? Deixa eu fazer meu trabalho? Então, agora você faz o seu trabalho. Nossa! Drop the mic! Drop the mic, é isso. Eu adorei. Olha, Capcom, faz isso acontecer. A gente quer Ashley para presidente. Hashtag Ashley para presidente, é isso. Ashley para presidente, adorei. E aí E aí E aí Obrigado.